A inspiração foi, na verdade, recrutar talentos para o Ministério Público. Hoje nós já temos 37% dos cargos, eles já iniciaram, foram recrutados em 2010 e permaneceram na instituição, ainda permanecem até hoje. A gente não tem mais só aqueles cargos que são indicados ou politicamente ou não, mas com capacidade técnica e acaba trazendo mais profissionalização no retorno, isso na área meia, mas atinge diretamente a área fim. E assim poder transmitir e prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Nos satisfaz internamente pelo trabalho, pelo reconhecimento do trabalho que a gente vem desempenhando ao longo dos anos, ao longo do tempo e ser reconhecido nacionalmente nos satisfaz bastante. Legenda Adriana Zanotto